Oi pessoal, essa é a primeira de uma série de lições minhas que serão postadas no site da Stars Escola de Música. Essas lições elas vão tratar principalmente da técnica na guitarra e as primeiras lições elas serão sobre palhetada alternada. Então hoje eu vou começar mostrando para vocês o exercício básico que usa só uma corda na guitarra. Eu vou tocar esse exercício e depois eu volto para explicar melhor. Bom, como vocês puderam ver eu só utilizei a segunda corda, sendo que eu segui um padrão de seis notas, onde eu pressiono a primeira e depois eu toco cinco vezes a corda solta. Eu começo pressionando na casa 10 Depois eu toco 5 vezes a corda solta Nós podemos até contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Depois eu vou para a casa 12 Depois na casa 8 Volto para a casa 10 Na casa 7 Volto para a casa 8 Casa 5 E termino tocando na casa 7 E aí eu posso repetir tudo de novo Quantas vezes eu quiser E aí E aí E aí E aí Ok Esse exercício possibilita a gente criar muitas variações dele Nós poderíamos tocar ele em outra corda Poderíamos mudar as notas que a gente está pressionando Poderíamos mudar as figuras rítmicas Enfim Muitas formas Muitas variações que se pode fazer E aí eu espero que vocês criem as variações de vocês Ok? Bom estudo e até a próxima Tchau! 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 O que é isso?